As minhas mãos estão cheias do poder de Deus As minhas mãos estão cheias do poder de Deus As minhas mãos estão cheias do poder de Deus As minhas mãos estão cheias do poder de Deus O daquilo que toca, abençoado será Pelo poder de Deus Essa igreja está cheia do 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 poder de Deus O daquilo que toca, abençoado será O daquilo que toca, abençoado será O daquilo que toca, abençoado será Pelo poder de Deus O daquilo que toca, abençoado será 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 Pelo poder de Deus O daquilo que toca, abençoado será 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 Pelo poder de Deus Glória a Deus